A noite bem vestida de azul, tudo que eu vi achei bonito Olhei para o céu, vi o cruzeiro do sol, as estrelas ventilavam naquele infinito Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza Peço verificado em um prato e sentir por algum momento o que ficar Embriagar a lua tão clara no firmamento, mexeu também os meus sentimentos Madrugada, silêncio profundo, eu só vagando no mundo e agora ela tocava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava A noite bem vestida de azul, tudo que eu vi achei bonito Olhei para o céu, vi o cruzeiro do sol, as estrelas ventilavam naquele infinito Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza O universo fez-me ficar deslumbrado, me senti por algum momento o que ficava embriagado Uma lua tão clara no firmamento, mexeu também o meu sentimento Madrugada, silêncio profundo, eu só vagando no mundo e agora ela tocava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava A noite bem vestida de azul, tudo que eu vi achei bonito Olhei para o céu, vi o cruzeiro do sol, as estrelas ventilavam naquele infinito Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza Senhor que fez toda a natureza, deu-me também o direito de assistir tanta beleza O universo fez-me ficar deslumbrado, me senti por algum momento o que ficava embriagado A lua tão clara no firmamento, mexeu também o meu sentimento Madrugada, silêncio profundo, eu só vagando no mundo e agora ela tocava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava Era fim de um sonho e eu infelizmente acordava